Para promover o carvão gaúcho e atrair investimentos ao Rio Grande do Sul, o governo estadual realizou um simpósio internacional na sede da Fiergues em Porto Alegre, com a presença de representantes de fundos de investimento e agentes do setor. No encontro, o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que institui o polo carboquímico do Rio Grande do Sul. Significa a possibilidade de atrair investidores, sejam eles dos fundos de investimento, sejam empresários nacionais, sejam empresários do mundo lá fora ou externos ao Brasil. E porque isso representa uma caminhada para a constituição e absorção e superação também de um tabu que não se poderia mexer na indústria do carvão. É importante que isso seja industrializado, com a absorção das tecnologias modernas e com a parceria, vamos dizer, ambiental, que significa preservação e criando condições de que isso gere emprego, renda e desenvolvimento. O evento de dois dias aborda a política estadual e as ações desenvolvidas para a implantação do empreendimento no Estado. O objetivo é transformar a região do Baixo Jacuí em um local estratégico para a exploração do carvão gaúcho. O Rio Grande do Sul concentra aproximadamente 90% das reservas do país. Esse simpósio que nós estamos organizando aqui, somos os anfitriões em parceria com o governo do Estado, visa exatamente mostrar a potencialidade que tem o carvão mineral, que já foi muito utilizado aqui nesse Estado, perdeu um pouco o uso, mas a nossa intenção é que ele volte a ter, vamos dizer, a importância da geração da matriz energética do Estado. A expectativa do governo é atrair investimentos estimados em mais de 4 bilhões de dólares.